E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Osorio Anime. Eu sou Wesley e hoje vamos jogar Naruto Ninja Consul 2, que é um jogo de Naruto de Game Boy Adventure. Esse jogo aqui é bem divertido e vamos lá, né? Esse jogo aqui ele conta a história lá da prova Chunin até o final lá na Usa Contra o Gaara. Você vê ele tem uns gráficos bem legalzinhos, né? E esse aqui tá em inglês, né? Eu já vi versão, se eu não me engano, em português, quando eu jogava era mais novo. Mas vamos lá, dá pra jogar mesmo assim. Vamos que dá um pau no Rock Lee, né? Espera, aqui pula e aqui bate. Olha só, pô, já comecei bem, hein? Nossa, mano, esse jogo é muito foda. Beleza, não arrancou nada do Rock Lee, é a barra dele. Olha, caramba, eu sou muito ruim. E é legal que dá pra trocar de personagem. Deixa eu ver, esse aqui. Onde que troca? Ah não, eu não... Para, eu não sou muito fraco, o Rock Lee que tá muito forte. Porque ele me dá um soco que arranca metade da minha vida. Da minha barra de vida. Cadê ele? Essa tanga frouxa. Caralho, olha. Vai, eu sou novo, mano, eu sou ruim. Espera, eu consigo usar esse pergaminho, né? É aqui? Ah, olha o Kiba. Cadê o Rock Lee? Ah, acertou pelo menos. Olha, arranca mais aqui os meus golpes, né? Mas beleza. O Naruto perdeu. Acontece, né, Naruto? Aí vem o nosso querido aqui. Menino boy. Porra, mano. Olha. Puts. Espera, eu tô... Toma, meu golpe. Pô, tô quase, tô quase vencendo. Se o Sasuke morrer, vai vir a saco, né, mano? Aí você já sabe, né? Testada nele. Ah, ganhei com o Sasuke. Muito bom. Essa outra é bem legal no anime, né? O Rock Lee dá um pau no... No Sasuke, né? Aí o Gai Sensei tem que intervir, senão o Sasuke iria ser humilhado. Mas vamos lá, vamos continuar. Né? Como eu acho que um jogo desse não teria condições de... De... Espera, vamos ver minha nota. Ah, pá. Nota... Nota... Nota C? Espera, foi nota C mesmo? Para, mano. A nota B, né? Aí sim. Como esse jogo não teria condições de emular a prova, né, escrita, eles já pulam essa parte e já vão direto pra prova da... da floresta. Que não é menos legal, né? Vamos salvar ele aqui e continuar. Vamos ver. A âncora é bem da hora, né? Pena que no... No Boruto ela ficou bem... Bem estranha pra não ser outra coisa, né? Vamos lá. O Sasuke, pô... Ó. Esses índios não tem nem graça, não. Eles são fracos. Dá pra bater nesses de boa. Vamos ver. Eu vou... Será que eu vou correndo? Ou mata eles? Vou matar alguns e vou fugir de outros. Ah, não vai dar pra fugir? Tem que bater de qualquer jeito. Ó o gordão aqui. Toma. Liberado. Aí eu go. Bora, Sasuke. Olha, dá dois pulos. Não lembrava disso. Essa caixinha de... De life aqui, né? Olha, não dá pra pular o negócio dele. Se eu tenho que voltar. Olha. Ah não, jogo. Faz com... Putz. Isso era incrível pra época, né? Impressionante. Hoje em dia... Hoje em dia... Sai um jogo desse aqui... Pessoal, pô... Isso aí nem mobile tem uns gráficos desse hoje em dia. Matar os inimigos. Vamos lá, né? Olha. Esse cara aqui tem até um visual maneirinho, né? Se eu não me engano, tem até um vilãozinho com esse design, né? Mas agora eu não lembro. Nossa. Esses caras são fracos. Não ganham tão meu poder. Meu poder ninja. Ah, não. Shuriken de vento demoníaca. Eu quero. Vamos ver. Ah, que foda. Olha. Deitou todos os dedos. Só com o meu shuriken. Que na verdade os animes nem funcionam, né? Funcionam uma vez só. Com o Naruto e com o Sasuke. Lá no início. Quando o Naruto esconde na... Na sombra da shuriken. Olha. Eu desperdiçando a shuriken, mas é... Burro mesmo, né? Ela viu uns inimigos no meio do fogo aqui. Só porque eu falei que tava fácil. Eu quero chegar pelo menos só pro primeiro chefão. Aí depois eu... Eu paro. Vamos ver. Eita, nóis. Olha. Não aguenta não. Mano, essa... Essa saga do Naruto, né? Lá do início é muito boa, né? Prova Chunin. Eu lembro... Acho que o primeiro episódio de Naruto que eu assisti... Foi nessa saga mesmo. Foi o... Acho que foi até o episódio que o Gaara aparece. Eu não sei se foi esse... Ou se foi o episódio da luz do Neji contra... A Hinata. Olha, mano. Eu tô... Eu tô perdendo mesmo. Ó, o cara... Ah, meu Deus. Eu não sei se foi esse... O episódio do... Capaiço o Gaara pela primeira vez, né? Lutando... Vamos que agora é o primeiro chefe, né? Orochimaru. Beleza. Eu só acho que não vai dar conta, né? Ele tá com pouca vida já. Putz. Pô, voltando que eu tava falando, né? O meu episódio foi... Justamente... Aquele lá que o... Que o Gaara... Não, na verdade, do Rock Lee. Agora eu tô confundindo. Mas isso aí não... No exame Chunin. Eu vi no... Na cartoon de madrugada. Eu fiquei... Caramba, mano. Que negócio louco é esse? Aí eu... Eu não conhecia Naruto, né? Aí tinha uma menina da minha sala. Isso na quinta série. Ela já assistia anime. Ela assistia já o... Shippuden, se eu não me engano. Aí ela começou a falar comigo. Que... Me chamava o Naruto, né? Me explicando um pouco. Aí depois de um tempo. Eu comecei a acompanhar mais. Aí depois começou a passar no SBT também. Num horário melhor, né? Aí ficou bom pra mim. Putz. Agora você passou o Naruto. Tem que defender. Eu tenho uma linha de não defender nos jogos. É por isso que às vezes eu... 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 Tenho uma certa dificuldade. Mas se eu defender... Não vai ter nem boi pra ele, ó. Ele bate... Ele bate, eu defendo e eu bato de volta. Olha lá. Ha ha. O que acontece? Eu teria que sobreviver nessa luta... Até esse momento. Eu não precisava necessariamente ganhar. Mas já que eu... Quase ganhei. Tá bom, né? Porque nessa parte do anime... O Naruto e o Sasuke... Eles tomam um curo, né? Pro Orochimaru. Quando o Orochimaru acaba mordendo o Sasuke. O anime é o Orochimaru. Isso mesmo. Gah. O Sasuke-Kan. Nossa, mano. Beleza, né? Agora complicou. Eu não lembro o nome desse cara, mas eu sei que... Que vai ser complicado aqui. Mas não. Mas acho que se eu defender não vai ter dificuldade, não. Vamos lá. Olha. Defende então, né? Eu peguei com o pergaminho. Estilo Boleta Taijutsu. Muito foda o Uchiouji, né, mano? Eu gostava muito dele. Principalmente quando ele virava... O efeito borboleta lá. Aí ficava da hora. Olha. Sai igual aquele carinha do Boku no Hero lá. Que controla o vento. O computador deu um bizio ali. Mas tá bom. Já voltou. Já voltamos. O Shikamaru. Jutsu Possessão das Sombras. Que é um Jutsu bem da hora, né? Ah, para. Ah, eu ia ganhar. Nem vem. Nem vem. Ah, tá. Agora eu posso trocar pelo Sasuke, né, mano? Nossa, o Sasuke boladão. Vou dar nele um... Um Shidori. Shidori! Boladão. Vai tomando, neguinho. Vai tomando. Então, mano... Ah, tem outra. Olha, eu tava defendendo. Ih, será que ele fura a minha defesa? Pô, mano. Sasuke boladão aqui. Depois de ser mordido pelo... Orochimaru. Não pode. Essa parte é muito foda no anime, né? Quando o Sasuke está desmaiado. E a Sakura tem que proteger ele. Ela corta o cabelo. Né? Corta o cabelo? Nessa parte que ela corta o cabelo? É, nessa parte. Tanto que depois a Inu vai lá e corta o cabelo contra ela. Essa parte foi bem legal. Que a Sakura meio que tem que ter um protagonismo, né? Primeira vez que ela tem que tomar a frente de alguma coisa. É bem da hora mesmo. Vamos lá. Eu tô quase. Será que dá pra usar mais um jute? Ah, ele quebra a minha defesa. Puts. Mas mesmo assim, dá pra ganhar com Sasuke. O bom é que nesse jogo aqui, quando você derrota o inimigo, ele não fica aquele tempo invisível que você não consegue afetar ele. Que isso é muito chato em alguns jogos de fase de luta. Mas eu vou ficar finalizando por aqui, gente. Espero que tenham gostado desse jogo. Foi um joguinho rápido, né? Mas se curtirem, deixe like, comente, compartilhe. Talvez eu volte com mais um ou outro jogo de anime. E é nóis.